Fala galera da Blue Gaming, bem vindos a mais um vídeo de Rust, dessa vez eu estou trazendo aí pra vocês mais uma gameplay na volta da nossa casa da caverna que vocês viram a gente tomar né, e no último episódio vocês viram também como está dentro da casa da caverna. Ela está bem segura e nós também estamos ainda com a outra casa do aeroporto, então essas gameplays estão ficando bem legais. Então o que se trata hoje galera, vai ser um vídeo contínuo, eu não vou cortar nada do vídeo, vocês vão ver algumas interações que a gente está tendo com o pessoal que mora na volta da caverna, ou seja, os nossos vizinhos né. A gente tenta criar uma política amigável ali na volta, ou seja, quem estiver nas voltas ali não se atirar de cara e a gente meio que descumpriu isso nesse vídeo e começamos a criar um diálogo com os gringos. E essa área aí onde estamos morando, onde tem a caverna, o pessoal que mora na volta chama essa área de ovale né, o pessoal é amigável, porém a gente desconfia deles, a gente não confia totalmente, principalmente em alguns clãs que moram aí. A gente teve alguns desentendimentos aí, conversou com alguns gringos, então espero que vocês gostem do vídeo. Já? Como é que ele chama? Bear? Bear me? Bear me, é. O que tu quer fazer? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na fornalha, né? Tava onde? Tu não me falou onde tu tava? Ali, do lado de fora, cara. Se o headset tá bom, cara? Tá funcionando? Cara, tu não me falou onde tu tava, entendeu? Eu tava ali dentro, vendo o corpo do cara. Você? Aham. Tinha uma outra aqui, mano. Pera aí que eu... Guilherme, é... Vou confiscar aqui o cara, pera aí. Tô ligado, mas eu não sei onde é que você tá, meu. Eu tô do lado da casa. Onde tu tá? Me segue, cara. Eu tô ali do lado da casa, né, cara? Tô pegando as coisas escuras. Sim, vamos pro objetivo. Tá indo por cima, tá indo por baixo. Então. Vamos ver mais. Nossa. Nossa. Tô aqui, na casa aqui, cara. Oh, GG. Hello. Eu não sei pra mim, cara. Eu não sei pra mim, cara. Eu não me perdi, cara. Não me perdi, cara. Eu nunca estive aqui antes. Eu nunca estive aqui antes. Eu nunca estive aqui. Então, o que vai acontecer, cara? Você vai morrer aqui? Sim. Tá. Eu não sei. Você want to live here? Eu só vi aqui entre os outros caras que estavam aqui antes. A série de, tipo... 3 ou 4 de eles. Eu não sei nem. Eu sei que poderia estar aqui. Você já começou aqui agora? yeah tudo isso so i'm struggling to hear your mic is kinda messed up yeah i'll come down i came here this morning ok dude um i'll say this i'm gonna leave you alone cause you know it's kinda messed up você não tem nada quem você disse que era aqui antes o que é o nome? eu estava falando com Zulo ele mora aqui também? esse é o seu base ele é um grande base ok, você conhece Be or Me? Be or Me Eternity? o que é que você está fazendo? não, não não, não ok, então então, nós vivemos aqui aqui, sabe, lá nós não estamos agressivos nós não gostamos não gostamos mas, sabe você... eu... eu estou muito inocente eu não posso realmente fazer muito neste momento eu sei, é por isso eu não vou fazer no rádio, ok? tudo bem sim, com certeza tenha uma boa tenha uma boa tenha uma boa cara, eu fiquei morrendo de dor cara, beleza o cara está nível 5 mano cara eu não sei é você aí? aham eu vou fazer minhas aham vou invadir esse cara aí aham esse jaguar aqui, ó aham aham eu não... eu não... eu... eu pego rápido também está aí um coelho aham aham hum... dá... dá um pézinho aí, galera Não, 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 não. Puta. Tu vai subir aqui? Era, cara. Porra. Tem um lugar um pouco mais fácil subir se o teto dele tiver de... Ah, caí aqui dentro, porra. É, tem várias coisas de madeira aqui, cara. Aguenta aí. Fiquei só de butuca aí, cara, que daqui a pouco... Na verdade, velho, eu vou até queimar um lado aqui que eu acho que você vai conseguir entrar. Beleza. Pelo menos você vai conseguir fazer alguma coisa. Tem uma casa aqui também que tá com... Eu tô aberto aqui. Tem um cara dormindo lá dentro. Então não dá pra engadir que tá todo de pedra. Eu, ô meu, eu acho que até dá pra voar. Tá, calma aí, vamos concentrar. Tá vendo? Eu tô em cima da pedra aqui na frente. Eu não consigo ver nada aqui dentro que eu tô preso aqui dentro, cara. Tá lá embaixo, que buceta. Fica só na butuca aí, cara, porque aqui tem duas escotilhas que os cara pode sair daqui, cara. Vou queimar isso aqui. Tô queimando também um lado aqui onde é que você vai poder ver aqui dentro. Se pá até... Subir aqui dentro. Eu sei fazer barulho aí fora? Uhum. Mas eu tô no... Não, eu tô na grama. Pega fogo! Tá vendo o cara ali. O cara tá ali fora. Ele tá na volta. Ele tá pelado? Tá. Eu fui ver só depois, eu achei. Ele foi por cima da pedra e eu não consegui ter visão dele depois. Entrou dentro da casa aqui? Não, não. Se ele entrar aí dentro, vai tomar uma flechada pelo menos. Então, vamos lá. Não tem nada aí de caixa aí dentro? Não, aqui é um andar vazio que eles ainda nem terminaram, tá ligado? Só que tem teto de... E a armada tu não enxerga aí? Não, não, cara. Cara, eu tô num andar vazio que não tem nada. É uma bacia. Ué? Onde tá a armada dessa porra? Calma, não é esse aqui. Eu tô no andar de cima, né? Eu vou... Ah, tá no andar de cima, então tá. Ah, tá no andar de cima. Vou jogar uma flash moró? Calma aí, calma aí. Não, 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 mas tá bom. Ponta aí a vida. Só quero ver o que que tem dentro. Só que ele tá pedindo aqui pra não raidar. Tipo, a gente é vizinho desde sempre. Tá ligado? Então a gente já não tomou tiro dele? Não, eu já morri pra ele já uma vez. O que a gente vai fazer? Pede pra ele abrir a porta então aí a gente sai. Vai dizer pra ele abrir então, cara. Alô? 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 Come on! Vem tá aqui. Eu vou abrir esse colchil aqui pra mim. Tá aqui, Dan. Tá aqui, Dan. Tá aqui, Dan. Tá aqui, Dan. Eu vou pegar a porta desse co... Você pegou a dele? Aham. Tá. Você tem um microfone, cara? Sim, eu estava falando. Você joga em casa? Sim. Sim. Você lembra ele do outro? Porque, eu lembre você do primeiro dia. Sim. 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 Sim, eu lembre você do primeiro dia. O que é isso? O que é isso? Eu não sei... Do you know them? FL Clan... Do you know the FL Clan? Sim... Sim... I live right beside them They got raided earlier They got raided? We all got raided She just... Man, she went down like Two of the FL base Big hole on the side Wow! This was your house? Geez, man Yeah, we all got raided That's why I'm rebuilding Sorry man, didn't know about that So we just have a... Yeah, we have a contract With um... Not a contract, it's kind of ridiculous But um... We have a deal We try to not kill each other here Like um... I know it's kind of hard That's the way we've been with them though too Yeah, me too dude We live in the cave Up here There That's our cave Yeah, I know where you guys live Because I lived right here At this place over here Oh, I remember Uh, do you live with uh... Herb? Yeah Herb? Yeah Yep That's my uh... But Ah, I know Herb We just met before Uh, you guys were being raided by... T... TMS clan? TMS clan? Uh... We got raided by... Ross... Um... Rock what's his name? TMS And somebody else Yeah Um... I just remember the TMS guys raiding you guys So uh... Do you know where they live? Like where TMS live? No but... No but... No... Um... Last I heard SB raided them Um... Uh... Because uh... We're trying to find people to raid you know like... People that are not... Not cool or not around Yeah... See... We... We call this the valley We don't really mess with anybody down the valley Yeah Okay... So I'm in dude... Sorry about that... You need something? It's okay Haha... I'm good I'm just gathering sparks Because he starts to rebuild shit Vê que ele é do nosso time aí já era Ixi... Tá caindo Eles chamam isso aqui de vale Eles tentam não raidar ninguém do vale Uhum Okay... Um... If you need some shit... Just talk to us okay? We... We try to help... Yeah... I've been doing good so far... Okay dude... It's only taking me an hour... So we know... What I've got so far is not something better... Okay dude... It's building here... It's building blocks... So I can't rebuild... Yeah I know... Have a good one then David... Oh bicho... Oh bicho... Tira a arma da mão... Oh bicho... Tá fumaciano... É... Ele não vai te atacar não cara... Calma... Mano... Tava com a arma na mão... Se a gente tivesse mais bala de Thompson lá... Eu... Eu queria... Eu ia tirar nele... Eu também... Acho que a gente ia ia velho... Ele tá na hora... Eu acho que ele tá desespawnando velho... Ele tá quase desespawnando... Com certeza... É isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado... Esse... Foi um episódio um pouquinho diferente né... Mas eu acho legal... Pra vocês verem a interação... De como é a nossa gameplay... Que é... É diferenciado aí... Dos outros canais... Então se vocês gostaram... Deem um like... Deem um favorito... Comentem com os seus amigos... Divulguem nas redes sociais... Façam o possível aí... Pra palavra chegar no... No ouvido de todo mundo... Um abraço a todos... E nos vemos... No próximo capítulo... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri